A CIDADE NO BRASIL Sou fantasma, cê disse que me vê, mas é mentira Roubaram minha esperança, só que nunca vem, tira Minha arma é sem mira, errei muito Eu guardo ódio, mas sou o que mais tem ira Porque minhas palavras têm rimado, sou todo errado Mais uma noite que eu passo acordado Relógio atrasa, bagunçando minha casa Igual o PM que entrou lá sem mandado Balde na goteira, ponho em meus olhos, então Conhecidos têm DDA, ninguém me dá atenção Fico no quarto, nem sei como é lá fora Me sentindo zoado, sem sofrer bullying na escola Já perdi minha cabeça, participei da degola Sem sair do lugar, como um carro que atola Não sou religião, já que ninguém me adora Conversando sozinho, tô no desenho da Dora Ansioso igual cego, é que não vejo a hora É mó difícil ser gay, enquanto tudo piora Cheguei até o chão, igual mulher que rebola O doutor me falou, o que cê tem não melhora Eu sou a distância que existe entre o Elton e o Patch Eu sou a distância que existe entre o Bolt e o Flash Sou a distância que existe entre ser e não ser Eu tenho a ansia da distância entre querer e poder O mamute vai ter um Oscar e um Nobel no processo Só que eu nunca nem plaquei nenhuma letra de sucesso Então mente pra mim que eu gosto, isso já tá na veia Não é à toa que eu vou casar com uma sereia Sereia, maior falha que eu já vi na vida Zerei a palha que incendeia na minha expectativa É capaz de eu dar errado, até em dar errado Só assim, pra minha sorte virar pro outro lado Eu tenho amigo famoso, outros multimilionário Ainda assim, o meu sucesso tá guardado no armário Se você é o que cê come, eu represento modelos Que eu não sou nada e sofro inveja sem eu nem conhecê-los Velho demais pra Xuxa, novo demais pra Galisteu Nasci no dia do Senna, no ano que ele morreu E é essa carga nas costas que eu não consigo aceitar Eu tô fudido na vida sem vir ninguém me rabar Chamou de gênio e a lâmpada não acendeu O maior desejo dos que se esfregam é ser igual eu E eu não entendo porquê, se nem eu queria ser Sou fluminense sem Eurico, eu tô pagando a série B, C, D, E Fio de gol eu não fiz nem touchdown Entra hora, sai hora, sou cada vez mais banal Falo de profundidade só porque eu rimo com Sartre Digo que eu sou o Tupac e eu não sou nem Vanilla Ice Se eu soubesse a receita do sucesso Ia ser só mais um no Masterchef, no processo Eu só larguei direito porque eu faço tudo errado Achei que dava pra ser rapper só porque eu sou engraçado Isso não é o comedians, o Marco Luke delira Se o dom das rima é o L, então eu devo ser o Kira Neguinho, quer me matar, eu só peço pra eles não errar Que eu não aguento essa porra de esperar e não vingar Mas a Debrê não é sempre Isso aqui é de dia, eu sou bom mas tenho medo A telofobia, e se eu morresse amanhã Quanto valeu esse dia? Eu sou bom mas tenho medo A telofobia A telofobia A telofobia A telofobia Amém.